Música Boa, nós, glória a Deus, Deus é fiel, Marinho, Botafogo, campeão nacional pela primeira vez na história É o primeiro de muitos, glória a Deus, também vamos fazer história com humildade, Deus é fiel, aqui é Botafogo Vamos, calcar lá, amém, glória a Deus, Deus é fiel Augusto, em todos os mata-mata o Botafogo precisou esperar até os 48 para comemorar Foi muito sofrido, mas aqui tem história, aqui tem tradição Viemos sempre com humildade, conseguimos segurar, Deus é fiel, nós trabalhamos como se tudo dependesse de nós E oramos como se tudo dependesse de Deus, Deus é fiel Indescritível, é o Botafogo é assim, com muita garra, é o Botafogo Todos os mata-matos até o 48, coração tá bom Ficou um a menos, viva o Botafogo, viva a sua gente Como é que vai ser o retorno para Ribeirão agora, Gerson? Nós vamos falar muito! É bom demais, desculpa o palavrão, mas é bom demais Tem sensação melhor Obrigado, meu Deus, por tudo Obrigado a essa rapaziada Obrigado a esse cara aqui, ó Que sempre trabalhou com a gente, ó Ligando os batidores ali, ó Mas é fundamental, muito importante O Nenê, aqui em todos os mata-matos, você teve que aguentar lá atrás Porque foi até os 49, 45, nos 4 mata-matos que o Botafogo passou Sem dúvida, acho que principalmente depois do mata-mata O jogo se resumiu nessa decisão de não tomar gol E graças a Deus, mais uma vez, consegui não tomar gol e sair campeão Já renovou para o Paulistão? Ainda não, mas... Vai ficar? Vai ficar, eu quero ficar, né? Eu quero dar diretoria Não, dá emoção desse título com o Botafogo aqui no Piauí Reconhecimento do trabalho brilhante Que ele conhece a diretoria Comandante do vice-presidente Que orgulho, ó O senhor está emocionado Agradecer a todo mundo aí A gente do Botafogo ficou lá Não pôde fazer essa festa conosco aqui Mas assim, o que eu posso dizer Que aqui foi criada uma família E essa família se doou, se entregou Vocês viram que, rapaz, só moleque guerreiro aí Então, parabéns Eu acho que merecedor disso aí É quem fez parte desse trabalho E um beijão para a minha família, né? Não posso deixar de falar Que a minha filha foi campeã dos jogos aí universitários Ganhou a medalha de ouro Ela falou, pai, agora eu quero a sua medalha aí Agora a minha está garantida para ela Ô Marcelo, o Botafogo classificou como o 16º time Nas oitavas de final Derrubou o primeiro, que foi o São Caetano Derrubou o segundo, que foi o craque Derrubou o terceiro, que foi o remo E derrubou aqui agora do River Que aqui estava imbatível Ganhou de 3x0 do Lojeadense Vinha fazendo grande campanha Parece que está escrito realmente no destino Quando tudo vai dar certo, né? Isso é fruto de trabalho, né? Eu acho que ninguém vem aqui Ganhando a sorte Eu acho que a gente trabalhando Você tem acompanhado nosso trabalho no dia a dia lá Você viu que foram seis meses de pegada No começo a gente deu uma patinada Mas a gente conseguiu ajustar Tudo que eu falei que ia acontecer Graças a Deus aconteceu E o meu reflexo de tudo está aqui O resultado de tudo está aí Um título brasileiro Um merecimento E aí espero que agora a gente dê sequência nisso aí Porque o Botafogo é muito grande para estar onde está O Botafogo tem que chegar muito mais longe É nisso que eu vim e me propus a fazer E eu espero que eu consiga concluir de coração Marcelo, só para terminar Nas oitavas, nas quartas, na semifinal e na final O Botafogo teve que esperar até os 49 Para comemorar o coração de todo mundo Está bom, né? Está bom, está bom Deu para testar todo mundo aí agora Principalmente o meu O meu já está carizado Falar o torcedor do Botafogo Aqui não é fácil não A gente enfrentou aqui Foi um estado inteiro Não foi só a equipe do River Não foi só os 40 mil que vieram no campo A gente comprou aqui um estado inteiro E eu queria agradecer O empenho de todos aí Por ter vencido essa batalha Agora aquela belezinha lá Vamos buscar Vamos lá buscar Parabéns, Marcelo Rapaz, vocês viram tudo o que eu passei Falei Eu cheguei na minha lesão Cheguei no fundo do poço E essa torcida me trouxe de volta Acho que isso aqui é o ápice do jogador É campeão, baguá É campeão Porra, pode afogar É campeão, baguá Felicidade Poder dar para esses meninos ser campeão Pode ser que tenha a minha última Mas agora a gente se tornou grande Parabéns, Monóquio Parabéns a você da imprensa também Você ser um campeão Primeira vez, hein? É conosco E a gente vai trocar a história E outra coisa Esperem Que ano que vem a gente vai ser campeão de novo